Música Tá na hora de começar a falar isso certo né gente Vejo a polícia no tráfego, eu mantenho a calma, isso é necessário Pelo dinheiro que eu gasto, ela percebe que eu sou um milionário Ninguém acredita no espaço, eu saí da favela, agora eu tô no palco Agora aqueles que falaram, tão mordendo os lábios Eu saí da merda, eu tava complicado Agora eu tô ganhando igual a pabra, eu tô multiplicando a minha grana igual a Ike Mas eu não vou cair igual a pabra, eles querem o vetinho, Marcelo e Jaulado Na favela, eu morto no telhado, eles ficam de cara quando viu no bairro O acervedo com fúcio cromado Sempre na pista, fumando vários, na vida acelera igual um carro Acho engraçado, tão invejando em vários comentários E pipilhando essa grana igual sim o empresário Ultimamente eu só ganho, tenho conquistado Droga na bag, bala no carro dos canais Me sento leve, hoje ninguém tira a minha paz O barulho da sirene, essa porra aqui não é conta extra Sabe meu vulgo na cama, deixa eu te mostrar como se faz Vete, aponta pra mina que tu vai comer essa noite O Ranzinho, aponta pra mina que fala o que quer te dar Quer foder no banho, quer me dar trabalho Quer meu sobrenome, quer ter um menor de quem não presta Fazer, pet, bem straight O doido é pra me dar trabalho Sigo sempre o objetivo, o instinto é sinistro Esse mano falando igual um esquilo No meu casaco e na jaqueta o estilo Não tô entendendo, cê tem estilista Meu nego é o mesmo que me visto Ultimamente eu sempre tô na pista Tu sempre vai ver o favelado comigo Atividade eu mantenho estendido Eu te como e mantenho sigilo Prazer, o senhor chega com a Glock Te manda direto pro divino 6, 2, 8 ou calibre 9 Ela não curte calibre fino Armamento bélico, nega eu sempre ando com isso Droga na bag, bala no carro dos cana Me sento leve, hoje ninguém tira minha paz Barulho da sirene, essa porra aqui não é conta extra Gime meu vulgo na cama, deixa eu te mostrar como cê faz Droga na bag, bala no carro dos cana Me sento leve, hoje ninguém tira minha paz Barulho da sirene, essa porra aqui não é conta extra Gime meu vulgo na cama, deixa eu te mostrar como cê faz Fazer, repet, mentir, instante Uuuhhh, toit testing, tempo pra vida atrapalâ Tchau, tchau